São 11 horas e 38 minutos da manhã aqui em Goiânia, neste domingo 2 de abril de 2017. Um ótimo e vitorioso domingo para todos. Eu sou o Cajuru, seu empregado público, como sempre todo domingo, fazendo a minha obrigação. Os flagrantes na cidade de Goiânia e sempre procurando colaborar com a Prefeitura, no sentido de alertá-la para tudo aquilo que é justo e que, de repente, até o próprio prefeito Iris Rezende não esteja sabendo. Como é este caso aqui. Nós estamos em uma verdadeira audiência pública ao vivo, em um bairro com todos os moradores do Jardim Abaporu. Eu tenho aqui em mãos toda a área. Peço ao Dudu Oritana, a voz dos bairros, que faça um registro por fineza, Dudu, em toda esta área. O que nós vamos falar é desta área. Desta área toda. E mais aquela do outro lado também, né, gente? Vê isso? Aquela lá também. Essa aqui e aquela, né? Essa área todinha que o Dudu está mostrando e aquela área também, Dudu. Aquela área também todinha. Bom, com os moradores aqui todos reunidos, nós passamos esta manhã de domingo vendo toda a documentação. Porque aqui, desta forma documentada, não tem como o prefeito Iris Rezende não ser sensível e não tem como a nossa Câmara Municipal, os nossos colegas, os nossos outros 34 vereadores, não tem como não reconhecer este direito dos cidadãos, dos moradores aqui do Jardim Abaporu. Aqui alguns cartazes. Devolva nossas áreas públicas, devolva nossas escolas, nossa praça, nosso parque infantil, devolva o que pagamos para ter. Quer mais justo? Jardim Abaporu, pede mais respeito, semei, escolas, área de lazer, com parque infantil, nós, nós merecemos, pagamos impostos. Prefeito Iris, contamos com o senhor, saúde, educação e lazer, faça nossos votos. Valer, aqui todo mundo votou no Iris? Sim. Sim, a maioria aqui votou no Iris? Sim, a maioria tem. Aqui outro cartaz, qualidade de vida se constrói com educação, saúde, moradia digna e lazer. Portanto, cartazes com expressões absolutamente verdadeiras, justas. Eu vou conversar aqui com alguns dos moradores, todos ficam à vontade, quem quiser fazer o uso da palavra, literalmente estamos aqui numa audiência pública, como se vocês estivessem lá na Câmara Municipal. Eu sei que tantos outros vereadores estão me assistindo pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, para quase 9 milhões de seguidores e acessos, e sei da consciência de muitos vereadores no que tange ao respeito para com seus direitos aqui no Jardim Abaporu. Abaporu. Por favor, Patrícia, queria que você começasse, porque quando vocês representando o Jardim Abaporu foram na Câmara, vocês ainda não estavam tão documentados como estão agora, inclusive com os seus direitos defendidos pelo Ministério Público Estadual, através do promotor Dr. Marcelo, correto? Patrícia, eu gostaria que você ficasse um pouquinho mais próximo aqui, eu também vou ficar, só para que o áudio seja o melhor possível. Um bom dia para você e para todos aqui os moradores, estou aqui à disposição. Bom dia, nós estamos aqui, uma parte dos moradores do nosso bairro, nós estamos aqui para questionar, pedir providência de solução no nosso caso. Em 2009 foi feito, foi proposto um projeto para desafetar essas áreas que nós apresentamos aqui, que são destinadas para educação, saúde, construção de semeio também e uma praça. Em 2011 esse projeto foi aprovado, desafetou, sem contudo ouvir a comunidade a parte interessada local, não houve audiência pública. Então nós faltamos nesse vício lá atrás, no processo. Em 2009 foi, desculpe, 2016, agora em dezembro, nós tivemos a descoberta, via situação muito delicada e crítica, de doações dessa área. Foi o mês que a Prefeitura doou áreas públicas à vontade, né? Exatamente, são os termos de doações que teve, assinadas pelo secretário. Pelo Sebastião Leite, Sebastião Ferreira Leite, para variar, sempre essa figurinha carimbada, o tal do Juruna. Juruna. E aí chegaram pessoas aqui, já querendo, já colocando piquetes aqui, fazendo medições, e aqui você pode ver que aqui não tem estrutura, infraestrutura nenhuma. Nenhuma. Chegaram e já falaram que iam tomar posse, entrar nesse terreno, dizendo que eles tinham um documento que dava para eles essa suposta titularidade. E na verdade o documento que foi assinado pelo Sebastião Ferreira Leite, que era o secretário municipal de planejamento urbano e de habitação, é esse documento aqui, né? Sim. Esse aqui, esse é o documento, senhoras e senhores goianienzes, foi assinado no dia 21 de dezembro, não é isso? Por isso que eu falei, é no apagar das luzes, 21 de dezembro de 2016, e não tem assinatura do prefeito Paulo Garcia. E não só ele, nós temos também documentos que comprovam que alguns moradores fazem parte do exército de Santana, como também servidores públicos da guarda municipal ganharem, e principalmente, lotes, nossos lotes na avenida, né? Os mais valorizados. Lotes na avenida, que são os lotes mais valorizados. Exatamente. Acabou, 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 lotes na avenida, portanto, com muita valorização, evidentemente. Bem, vários, certamente. Servidores públicos da guarda municipal. Da guarda municipal. Eles ganharam esses lotes, é isso? Sim, é isso, juntamente com esses termos. Com esse documento aqui assinado pelo Sabatião Jurona. Com esse suposto projeto baseado nessas doações aqui, são cerca de mais ou menos 80 lotes que seriam implantados aqui, então seria mais ou menos 80 termos de doações que foram expedidos, talvez nós acreditamos, né? Pela comprovação que nós temos aqui de documentos. Então, com isso, nós fizemos o questionamento do Ministério Público, nós temos também uma ação popular, tá? Questionando a validade desses termos, porque o crédito foi uma doação e não foi feito um trâmite sequer, não se quer observar as pessoas que têm, que são os programas, né? Funcionais, a fila e tudo mais, e nós estamos nos baseando na irregularidade, na votação dessa lei que desafetou esses equipamentos, nessas áreas que não teve audiência pública e tudo mais. E também nós temos, em meio desse questionamento, nós fizemos, conseguimos, através do vereador Cabo Sena, é que acreditando e comprovando aqui nossas alegações, ele propôs o projeto 020-2017. Eu sei, ele me falou. É, revogando parcialmente essa lei, 9023-2011, somente as áreas de Arjeba Puro e também do Parque das Amendoeiras, porque lá é um parque ambiental, né? E aí nós estamos nessa luta, acreditando nos vereadores. Porque agora vocês vão depender exclusivamente da Câmara. Da Câmara para revogar parcialmente, não é uma revogação total, né? Porque tinham outras áreas nesse projeto, nós estamos questionando essas áreas aqui. Porque aqui, veja bem, até mesmo na construção do projeto de lei, havia diligências que não foram atendidas. Teve um vereador que questionou. Poxa, vou falar. Eu gosto de nomes, por favor. Teve um vereador quem? Nós somos 35 vereadores. É igual uma procuradora que disse que tem vereador que é dono de empresa de ônibus. Eu estou questionando e pedindo a ela falar. Doutora Leira Maria, fale qual o vereador que é dono de empresa de ônibus, porque senão não dá a impressão que todo mundo lá tem. E eu não tenho empresa de ônibus. Eu não tenho empresa nem de pit dog. Durante a Constituição, né, do projeto... Fala o nome do vereador, você não falou? O vereador Henrique Arantes, em 2010, ele fez uma... Henrique Arantes, quem que é? O filho do João Bahia Arantes, não? Isso. Exatamente, hoje é deputado. Que hoje é deputado? Ele fez o seguinte questionamento. Em que anos? Em 2010. Dentro do processo de construção da lei, né? Por se tratar de uma área destinada à construção de escolas, isso não acarretará em falta de equipamento para futura demanda? Um ponto. Segundo, existe infraestrutura pública para atender a atual demanda? Então, o processo passou sem as respostas dessa diligência, né? No caso aqui, esse vereador agiu bem ou mal? Corretamente. Corretamente. Porque isso aqui vai tratar... Essa região, né, esse aqui é o bairro central, a região leste... Ele questionou de forma correta e não teve sequência. Não foi atendido e deu mandamento ao processo. Sequer houve audiência pública para comunicar. Nós não sequer sabemos. Nós não fomos comunicar para participar, para participar da opinião. Por que é que nós não temos esse bem? Os moradores aqui, os filhos têm que ir para bairros distantes para colocar os seus filhos. Aqui não tem esse bem? Não tem cais também? O cais... Não, o cais não tem. Nós temos, sim. Então, assim... Por causa disso, o cais aqui está funcionando normalmente ou não? Uma porcaria. Hoje tem um médico só. Hoje só tem um médico. Um médico só. Uma porcaria. Você chega lá, você morre. Você morre na esperança. Uma porcaria o cais do amendoeiro. Você chega lá, você morre. Ah, o do amendoeiro que você foi ontem à noite, Dudu? Foi, só tinha um médico lá. Ontem à noite nós temos imagens que o Dudu foi fazer o flagrante ontem à noite, sábado. Só tinha um médico lá. Você chega lá, você morre esperando. Você morre esperando? Morre esperando lá ser atendido e não atendido. Isso, Renata, acontece já há algum tempo ou foi depois da demissão dos 480 médicos? Há já há algum tempo, né? Mas agora piorou mais. Piorou muito mais. Porque você chega lá, o cais, eu cheguei lá passando mal. Essa semana? Essa semana, cheguei passando mal. Aí o médico me atendeu e falou, agora que fechou, não vou atender mais ninguém. Lá estava lotado. E que horas isso? Era umas 4 horas da tarde. Aí o médico parou de atender? Parou de atender e foi embora. Falou, não atendo mais. Qual foi? Teve outro cais essa semana que parou de atender às 3 horas da tarde. Foi o Cândido de Moraes, não foi? Foi o chacra do governador. Foi o chacra do governador que nós fizemos imagens, parou de trabalhar também. O médico foi embora 3 horas da tarde. Não, eu tive sorte. E aí a Secretaria da Saúde acha que a gente está contra. Nós estamos contra a senhora não, doutora Fátima, não é? A gente está apenas mostrando o que está acontecendo. É verdade. Só isso, Renata. A minha sorte. Aqui não tem montagem, aqui é ao vivo. Não é como a TV Record fez uma matéria em que ela editou e ouviu dois cidadãos elogiando os cais, dizendo que foram atendidos na hora, em 10 minutos, que estava tudo bem. Isso é reportagem montada. Aqui não, aqui é ao vivo. Quantas horas são, por favor? Tem horas aqui, ó. 11h49. 11h49. Aqui é ao vivo. A gente não está montando nada. Então, secretário, com a gente, comigo, com a Juru, é jogo limpo. A senhora pode ficar tranquila. É jogo limpo. Não venha querer fazer jogo sujo comigo, de me retalhar em relação ao Instituto Diabético, porque eu sou justo. E eu em nenhum momento quero ser injusto com a senhora. A gente ouve as pessoas ao vivo. Agora, fazer a reportagem montada, como a TV Record fez, para ali enaltecer, para ali elogiar, comigo isso não acontece, não. Porque eu não peço dinheiro de publicidade, como a TV Record pede para a prefeitura, e eu não vou fazer esse tipo de jogo. Perfeito, secretário? Então, vamos jogar de forma limpa. A senhora é uma mulher decente. A senhora é uma mulher honrada. Então, por favor, não manche a sua administração com mentiras para a população. Neste final de semana, os CAIs, os postos de saúde em Goiânia, continuam em caos. Continuam em situação caótica, em situação desesperadora. A saúde pública de Goiânia está na UTI. A saúde pública de Goiânia pode parar. Gente pode morrer, se não já está morrendo, como no último final de semana morreram bebês, em função da superlotação do materno infantil. Isso aconteceu, ninguém inventou isso. Lamentavelmente, boa parte da imprensa não está trazendo as verdades, as informações corretas. A Renata acabou de falar do CAIS e a Patrícia estava falando sobre CEMEIS. Você parou quando você falou sobre CEMEIS aqui, né? Sim, porque aqui nós temos um bairro centralizado, no meio de vários bairros grandes e importantes. CEMEIS, 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 CEMEIS. Enfim, isso aqui, nós temos já essa deficiência. Agora, pensa vindo 80 famílias, multiplicando 4. Só que, assim, nós estamos aqui na área de proteção, até mesmo em relação ao aeroporto. Não dá para construir apartamentos. Se fosse ele dinamizar melhor essas construções de projetos habitacionais. Então, não seria viável, também não seria possível e permitido, né? E aí, nós temos esse questionamento. E nós nos baseamos, e até o Ministério Público está questionando, questionou a Câmara Municipal. Você tem o documento do Ministério Público, hein? Tenho. O Ministério Público, desculpa. O Ministério Público, o senhor, está aqui. Só mostrar aqui. Esse é o documento do Ministério Público, que os moradores do Jardim Abaporu conquistaram agora, de forma legal. Aqui está o documento. A Patrícia vai resumir o que diz este documento, que é um ofício número 054, barra 2017, da 81ª Promotoria Pública. Perfeito? O processo administrativo é número 930, o registro do processo na Câmara Municipal de Goiânia, 2017, 000178. Interessado, o Ministério Público do Estado de Goiás, assunto, solicita documentos. Pode falar, Patrícia. O Ministério Público questionou a Câmara Municipal para que ele comprovasse a realização da audiência pública, né? Aqui, em relação à Lei 9.023, barra 2011, e a Câmara respondeu, porque ele pediu para comprovar. A Câmara respondeu ao ofício. Aí tem a resposta da Câmara? Tem. Quem respondeu pela Câmara? O André Azeredo? Quem respondeu foi a procuradora-chefe da Câmara Municipal, a procuradora da Câmara. A procuradora da Câmara? Conforme, eu vou chegar no ponto importante, conforme informação constante no ofício número 11, barra 2017, DL, em anexo, em caminho a essa procuradoria, pelo diretor legislativo dessa Câmara, Paulo de Tarso Leda, não foram encontrados registros de documentos referentes à realização de audiências públicas para concretização do objeto dos autos de número, que são os projetos constitutivos da Lei 9.023, né? Qual seja a desafetação das áreas de suas destinações primitivas, sem mais para o momento. Então, ela comprovou que realmente não foram encontrados, não tem audiência pública. Ela foi correta. E aí você citou o nome de um homem correto lá na Câmara, que é o senhor Paulo de Tarso, que trabalha lá muito tempo. Esse senhor é muito correto. Então, na Câmara, no dia que a gente foi, no dia da audiência, o Vinícius Siqueira, colocou a gente como a gente estava com discriminação racial. Diz que a gente não queria com a população do Elisandro Santana vindo pra cá com problema racial. Você pode comprovar que nenhuma casa aqui, nenhuma casa aqui, é casa de gente rico, né? A gente quer nossas áreas. A gente quer nossas áreas. Aí ele foi colocar lá que a gente estava com preconceito, que as pessoas eram pobres, que a gente não queria pessoas que juntam a gente. Ele foi muito errado em fazer isso. Tudo bem que ele está tentando ajudar, diz ele que está tentando ajudar, mas é pura mentira. Cura mentira. Porque as pessoas que ele doou, ajudou com os lotes pra cá, tudo trabalhou com ele na campanha dele. Porque a gente tem fotos das pessoas que vieram pra cá, né? Falando que o lote era dela. E temos fotos na campanha dele, com o pessoal trabalhando pra ele. Mas o que importa aqui é o direito de vocês e é agora a Câmara fazer valer esses direitos, perfeito? Através de nova audiência pública, que eu acho que deveria acontecer, para que imediatamente haja a votação. Nós já fizemos a audiência pública. Aquela última. Isso aqui, nós fizemos uma porbaia. O projeto de lei que nós queremos revogar é parcialmente a lei. Então, mas com essa posição agora, Patrícia, do Ministério Público, não é só colocar pra Câmara votar? Eu creio que sim. Mas nós tivemos lá na Câmara com a doutora... Como que se chama dela? A doutora... A doutora... A doutora Carla? Não, a doutora Camila. A doutora Carla da Câmara. Isso. E estava lá com um projeto que a Tavicena fez pra gente. Nós fizemos, aliás, pra Tavicena apresentar. E era da revogação da lei. A doutora Camila pegou o projeto pra analisar, pra poder aparecer dela. E ela ainda não... Porque eu acho que tem que passar na mão dela pra poder vocês votarem, né? Então, ela pegou e pediu uma diligência, pedindo pra que a Secretaria da Educação viesse aqui fazer uma vistoria pra ver se as áreas estavam desocupadas. Caso a papassa do Agenor Mariano. Exatamente. O Agenor Mariano também foi correto com vocês. Corretíssimo. Corretíssimo. O Agenor Mariano foi correto e fez justiça, porque os documentos, que são esses termos que aqui estão... Eles eram... E não poderiam ter sido assinados. Não foi prefeito, não. Não foi uma decisão absolutamente individual. Agenor Mariano fez correto, até demorou pra poder responder e emitir esse documento pra nós aqui, que é a anulação dos termos deles, né? Porque eu fui lá, na semana passada, eu fui lá cobrar a posição dele e ele falou pra mim, Cajuru, você não vai ficar decepcionado comigo. Pode ter certeza que eu vou ser correto com o Jardim Abapurou. Ele me deu essa palavra hoje a noite. Exatamente através da piscina da piscina da piscina. Os moradores estão dizendo aqui que o secretário, portanto, cumpriu o que ele prometeu pra mim. O atual secretário... O atual. Agenor Mariano, correto, ele dissez na lambança que... Do ex. Do ex, que seria o Sebastião Ferreira, o Jurum. Então ele desmanchou. Então tudo bem, até aí tudo bem. Agora que nós estamos querendo justiça... O que vocês querem agora, a partir da justiça? A justiça que nós sabemos que vamos ter é a revogação dessa lei muito fraca que teve em 2011, que desafetou essas áreas. Nada de vício. Ela desafetou essas áreas. Na verdade, ela desafetou as áreas anulando uma lei que já existia, que era a lei do peroteamento que a gente comprou. Nós já tínhamos uma lei. Então, anularam uma lei. E nós estamos querendo derrubar essa lei que foi que desafetou, que é muito fraca, que em documentação não tem nada na Câmara. Tanto que a prova está aí. A procuradora da Câmara já deu sem falar. Exato, o Ministério Público pediu e a própria Câmara emitiu um documento falando que não teve nada de audiência pública lá, nada. O mandador, porque nós fomos na Câmara só com a nossa palavra, dizendo, olha, nós não fomos comunicados. Mas aí eles falavam assim, não, foram comunicados, vocês que não quiseram comparecer, agora vêm reclamar. Diz que não fomos comunicados, mas estava no jornal. É, diz que tinha um comunicado no jornal e tal. Então, para a gente comprovar, a gente teve que pedir para o Ministério Público. E aí, infelizmente, conseguiu. Exatamente. Para a gente resumir, o que nós temos que fazer agora o mais rápido possível? Nós pedimos a colaboração, então, dos vereadores na análise do projeto de lei 020-2017, proposto por Cabo Sena, para verificar a vida dos nossos argumentos e documentos, comprovando que houve irregularidade na implantação daquele projeto de lei 9.023-2011. Por isso, nós pedimos a revogação parcial daquele projeto, voltando a destinação de áreas públicas destinadas para, desculpe, escola, CMEI e praça também aqui. Aqui não tem praça. Ressaltando que nós não somos jamais contra a moradia. Nós somos a favor, sim. Só que aqui não é o local, em virtude dos argumentos já expostos aqui. E tem outros espaços também para os lotes? Há vários lotes. Se for implantar esse loteamento aqui, vai atender uma minoria de pessoas. E vai trazer um transtorno muito grande para a região. Porque tem mais de 30 anos que nós pelejo com isso aqui, né? Que é para trazer escola para cá. Então, o que que acontece? Quando foi desafetado, isso aqui somos nós que cuidamos. Vocês que estão cuidando da terra. Nós cuidamos, nós plantamos, nós gramas. Isso aqui tudo os moradores que fizeram. Aqui não tem ação. Vimos a prefeitura. Não, 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 não. Tudo isso aqui. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Essa é uma área que a gente cuida dela para que não venha juntar lixo. Aquela parte de baixo também, Cajuru... Aquela do outro lado? Do outro lado. Vocês estão cuidando. Você filmar lá para nós? É? Aquela área? Qual? Aquela lá você fala? A gente vai mostrar lá. A gente vai mostrar lá. A gente vai mostrar lá e filmar. Não, a gente vai mostrar. Essa câmera aqui é uma câmera nova. Ela mostra tudinho. Pode aqui. E ela é fixa. Pode perceber aqui. Ela tem pede muito. Ela não treme aqui a imagem. Isso aqui é um... E quando o Dudu Oritano seja um robô também o Dudu com a bala. Segura. Então, a imagem está bem clara aí. Não há dúvidas. Mas aqui mais do que imagem agora é providência, não é isso? É ação. A prefeitura ficou de vir analisar a área, ver se não estava desocupado do que a palavra da gente, as fotos que a gente manda, não é válida para eles, né? É isso que eu ia falar. A prefeitura que tem que vir fazer. E é o que a gente quer. É que isso mostra a área que não tem ninguém aqui morando. Porque aí eles podem revogar a lei. Que eles entrassem, porque eles tentaram entrar aqui. Eles querem? As pessoas que tinham esse termo inválido. Eles tentaram entrar aqui. O pessoal da cidade de Santana chegou aqui no dia 27, dia 28, dia de dezembro do ano passado. Quando eles tinham esse documento do seu bastão de leite. Quando eles chegaram com esses documentos e nós não tínhamos nem documento. Nós tínhamos polícia. Polícia? Todos tivemos confrontos. Nós temos documento. Então, cd para a polícia. A guarda municipal, como a guarda municipal também tinha lote aqui, eles vieram ter aqui para impedir a gente. Esse aqui é um vídeo do prefeito, Paulo Garcia, falando que não ia mexer nessa área no dia. No outro dia estava aqui. Ah, o prefeito deu uma palavra no dia e no outro dia fez o contrário? Nós vamos lá pedir... Paulo Garcia? É, deixa eu só. Deixa eu iniciar. Que eu penso que nada deve ser feito lá na região do Abapuru que não seja na próxima administração e com análise e discussão junto com a comunidade e com a próxima Câmara Legislativa Municipal eleita para esse fim. Não é momento de nós tomarmos nenhuma decisão unilateral. Penso que é propício, é de bom senso, é oportuno discutir isso profundamente e encontrar uma solução que atenda a todas as partes. Portanto, fiquem tranquilos que nada será feito no Abapuru na minha administração que se encerra no dia 31. as palavras do prefeito Paulo Garcia. E no outro dia... Então, prefeito Iris, é só o senhor manter aí a palavra do Paulo Garcia, não é isso? É possível que o prefeito Iris vai fazer o contrário do Paulo. O Paulo Garcia jogou, né? Aliás, tem que fazer o contrário do Paulo tudo, né, prefeito Iris? Nós tivemos que acampar aqui, nós passamos aqui. Nós tivemos que acampar aqui, nós tivemos que acampar aqui. No outro dia, depois desse comentário, eles mandaram as máquinas para abrir as ruas aqui. Ah, já tentaram aqui? Isso aqui é aqui, as máquinas. As máquinas da prefeitura anterior. Aqui vocês ficaram passando o rebeirão para vigiar. Aqui vocês ficaram passando o rebeirão para vigiar. Dia e noite. Dia e noite. Essas máquinas não eram da prefeitura hoje. Não eram da prefeitura? Não. O Juruna tirou lá do BLP, porque ele disse que era alocado e eu podia... Eu tinha autoridade para colocar eles e tirar a hora que quisesse. O que interesse que tinha esse Juruna nisso, hein? Votação, né? Votação, né? Votação. Então, isso aqui é cartão imobiliário. Não. Isso aqui é simplesmente... Isso aqui simplesmente foi uma jogada imobiliária. Com o secretário anterior. Perfeito? Exatamente. Por isso que o Agenor fala com o Juruna. Não me ligue ao cartel imobiliário. Então, Agenor, por favor. Porque eles tentaram invadir aqui. A gente teve que impedir com máquinas, com guarda municipal... Que loucura que vocês viram. E veja bem, olha aqui. Como o pessoal aqui está absolutamente documentário. Está armado. Aqui parece que só tem com o Juruna aqui. A pessoa que gosta de documento aqui. Eu sou professor, né? Olha aqui, olha. Pegaram a proposta, a promessa feita na campanha pelo Íris. Eu tenho todas elas em vídeo. Todas as promessas do Íris eu tenho em vídeo. E criei um quadro lá que se chama Íris Prometeu Cumpra. Eu tenho vídeo com cada proposta dele. Com cada promessa dele. Olha aqui, olha. Foi compromisso com o Goiânia, ó. Íris, ó. Esses são compromissos de Íris com a região leste. Perfeito? Vamos ler aqui. O que o Íris prometeu. Aqui, a região leste é nossa aqui. Essa é a região leste. Aqui no Jardim Abaporu. Olha aqui. Construção da Avenida Leste-Oeste até Senador Canedo. Início das obras já em 2017. Construção de uma unidade de ponto de atendimento UPA nas proximidades do Cais Amendoeiras. Perfeito? Que é aqui próximo aqui. Construção de duas escolas de tempo integral. Nós temos o lugar. Já tem o lugar, mas não tem escola. Para beneficiar alunos da região. Que é dessa região aqui. Ou seja, tudo que o Íris prometeu ele ainda não cumpriu aqui. Perfeito? Construção de centros de municípios de educação infantil. O que falamos? Zemeis. Zerando o déficit de vagas na rede municipal. E por fim, a última proposta. Promessa de Íris em campanha. Eu tenho vídeo isso aqui. Amanhã eu vou apresentar em vídeo. Amanhã nossa equipe vai mostrar. O Vitor e o Laerte já podem preparar essas promessas do Íris aqui em vídeo. Para a gente mostrar amanhã. Aqui está em documento a promessa dele. A última então é construção de um parque. Que os cartazes estão pedindo aqui. Construção de um parque. Aqui está errado, por favor. O parque é com Q-U-E. Aqui está parque em inglês. Vocês querem um Central Park aqui? O parque é com o quê? Construção de um parque ambiental. No local hoje conhecido como buracão. E aí isso aí é o parque de amendoeiras. Esse é o parque de amendoeiras. Esse é o parque de amendoeiras. Que lá é um buracão. E aqui está o mapa. E desafetaram também. Lá também desafetaram. Para habitação. E aqui está o mapa das promessas do Íris. Ele falou que ia fazer escola, né? Dos escolas. Aqui está o mapa antigo. E o Íris está falando dessa área aqui. Está falando dessa área aqui. É, porque aqui o que ele falou na promessa dele é o que está aqui nesse mapa antigo. Então, para ele cumprir ele teria que... Construir o que está no mapa antigo. Aí tem que revogar a lei, né? Que está em vigor. Voltar a destinação primitiva. Voltar a antiga para ele cumprir o que ele prometeu. Não, o CAU esteve aqui e disse que... Quem? O CAU. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ah, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. CAU. É, esteve aqui e falou que o projeto deles não pode nem ser feito aqui. Porque é de cento e... Ano atrás. O projeto deles é lote de cento e cento e metro. Perfeito. Oi. Por que que a gente fala... Esse vídeo aqui é do Vinicius. Fez uma reunião com a gente lá na Câmara. Pedindo essa área aqui... Eu só não quero entrar nessa discussão do Vinicius. Porque como ele não está aqui, eu não gosto de falar por trás de ninguém. Entendeu? Como ele não está aqui, ele que defende o que ele quiser defender. É um direito dele. E o que eu quero é apenas a razão. A razão de vocês é inquestionável. O Ministério Público está dando razão a vocês. O secretário Agenor Mariano deu razão a vocês. Portanto, o que vocês estão reivindicando aqui, nada mais de justo. A própria Procuradoria da Câmara já deu a informação que vocês precisavam. Vocês estão fartamente documentados. Agora precisam realmente a Câmara, o mais rápido possível, votar. Com um apoio do senhor lá... Não, não é apoio meu só não. Apoio de todos. De todos. Apresentando a credibilidade da palavra, né? Porque a política hoje ninguém está acreditando mais. Mas, graças a Deus, nós temos gente igual vocês, né? Que estão lutando para que muda a semana. Porque lá na Câmara tem muita gente boa na Câmara. Tem muita gente boa na Câmara. Tem muita gente boa na Câmara. Tem? Tem gente lá comprometida com a ação de sério. Eu apenas vou ser o promotor. Ou seja, eu vou promover com os demais vereadores que se faça justiça aqui no Jardim Ababuru e que não aconteça aquilo que iria acontecer na administração anterior, que seria realmente um crime. Seria realmente um golpe... É, porque já com o advogado... O advogado pessoal do Elisende Santana... Um golpe do cartelo imobiliário. Já com o advogado... Comandado pelo Sebastião Jurona. O Elisende Santana procurou o senhor, o senhor está ajudando eles. Aí a gente queria que o senhor passasse essa carta, né? Falando que aqui o Ababuruense não pode vir, né? Qual que é a carta? Você tem uma cópia pra mim? Tem, tem. Que é o doutor Cecil, o advogado. É. Que foi comigo lá no Agenor Mariano na sexta-feira às 7 horas da manhã. É, porque... Por isso que eu pedi pra ir lá até o Agenor do senhor. Porque isso eu falo pra ele. O Agenor anulou, né? Os termos deles então... Por isso que o Agenor, o Agenor não deu oposição. O Agenor mandou que ele conversasse com outros dois. Com o advogado, né? Com o advogado lá. Isso aqui é a anulação dos termos deles. Esse documento aqui é que o doutor Cecil precisa ter conhecimento. É. O Agenor Mariano, o Agenor Mariano... O Agenor mesmo naquela audiência. O que ele tá falando isso pra ele? Acho que o Agenor não entendeu naquele dia. É. O Agenor mesmo podia falar, eu já assinei. É. O problema é que eram vários, né? Pedidos pra ele e às vezes... É, ele ficou, de repente ele ficou perdido. Mas aí a gente tá com essa portaria aí e eles tem que tá, né? Sabendo que eles não podem vir pra cá. É, aí não esquecendo também, no início de tudo isso que aconteceu aqui, né? Nesse problema todo, a gente tinha um velho. O Feliz Beto Tavares, que na época era o vereador... E agora o secretário dá essa entrevista. Aqui, ó. Na loja aqui, né? Ele entrou na frente das máquinas... Aqui, ó. Ele defendeu vocês. No dia da tentativa de invasão, esse aqui é da prefeitura e esse é o Feliz Beto. Então tá bom. Então tá bom. Então você respeita. Aqui tá aberto o diálogo, você sabe muito bem o que é essa. Não, senhor. Eu não mando em lugar nenhum. Eu estou aqui pra defender o direito. Aqui o senhor não vai abrir. O senhor não vai abrir. O senhor não vai abrir. E se eu não conseguir, você não vai abrir. Ah, ah, ah. Foi. Foi essa aí. E aí o Feliz Beto fala pra essa, né? Que novela, hein? Que novela, hein? Foi uma novela que a gente pega, hein? Gente, contem comigo com vocês. Estamos juntos. Essa briga tem a ajuda. Cajuru, só lembrando que lá do lado tem um loteamento chamado Frei Galvão que ele é destinado a habitação... Do lado que você fala do Elizeu? Do Elizeu, Santana? 800 lotes destinados a habitação. Lá no residencial. A gente não entende por que trazer um local destinado pra praça, sem esgoto. Nós não temos saneamento básico. Se lá do lado tem 800 lotes destinados a habitação. E eles não explicam isso pra gente. Fora as casinhas que estão abandonadas lá, né? Tem as casinhas que as preguiçam. Aquela descida do cais que tem aquela chacra, sabe? Aquela descida, eles forneceram pra eles irem pra lá também. Eles não quiseram. Eles querem vir pra cá. Eles querem vir pra cá. Porque chegou aqui de escala e é bem cuidada. Pros guardas municipais, uma audiência que a gente foi numa reunião, eles ofereceram lá no Marilis, aqueles prédinhos do Marilis, que é destinado pra funcionar todos. Os guardas municipais não quiseram falar lá na frente nossa que não quer, que é aqui. A gente não tá entendendo. Lote 150 mil? Essa região aqui tem lotes de 150 a 200 mil? Então tem que ter medo do cartel imobiliário, hein? O cartel imobiliário está ameaçando pessoas de toda forma. Eles estão morrendo de medo de vocês. Agora vocês do cartel imobiliário têm na Câmara um adversário de vocês. Adversário ferrenho, que não tem medo de vocês e que acha que vocês do cartel imobiliário são gangsters. Vocês não vão fazer com o Goiânia o que vocês fizeram até hoje, não. Só se matarem, Cajuru. E aqui não morre, não. Então, gente, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Patrícia, Altair, Renata, todos vocês aqui, contem comigo. Vocês já têm o meu telefone. E a partir de amanhã, então, eu vou começar a conversar com os vereadores todos. Vou chamar o Capucena junto, né? Pra eles estarem comigo. E tenham certeza que lá na Câmara vocês vão ter o apoio absoluto da maioria de pessoas responsáveis e que vão entender essa luta de vocês. Vão entender o Ferisberto antes dele tomar posse lá na Secretaria Municipal de Trânsito. Um bom domingo pra vocês, tá? Com saúde, com alegria. E contem com a gente aí, tá? Muito obrigado. Obrigado. Ao vivo, Cajuru, seu empregado público, nesta manhã de domingo, Vivida aqui no Jardim Abapuru. Aqui próximo de tantos outros bairros importantes. Aqui próximo da Vila Pedrosa. Aqui também próximo do aeroporto estamos, correto? Enfim, toda essa área aqui que o Dudu Oritana, a Fera da Imagem, conclui. Não precisa mostrar o Dudu, só pra fechar essa reportagem, mostrando toda a área. Porque é esta área aqui, a outra área. Lá de baixo, o Tê também. Mostrando a outra área. Enfim, aqui é um espaço realmente grande. E os próprios moradores estão cuidando, estão plantando. A prefeitura nunca se marcou, nunca se fez presente aqui, nesta região e nestas duas áreas enormes. Esta aqui e a outra lá, do outro lado, que o Dudu está mostrando também. É possível ver lá Dudu? Sim. Então, essa outra área lá, que está também abandonada. Que também os moradores aqui do Jardim Abapuru, que estão cuidando. Agradecidíssimo até depois do almoço, com mais urgências, flashes, flagrantes, em cais, em postos de saúde. E também vamos ver como está o Parque Flamboyant. Se a prefeitura foi ou não lá, para ver o estado deplorável, lamentável, do asfalto daquela principal rua que chega até o Parque Flamboyant. Aqueles prédios construídos, lá também foi invasão do cartel imobiliário. Construíram prédios indevidamente e, por causa desses prédios construídos lá, enfim, os buracos tomaram conta desta principal avenida, desta principal rua que dá acesso ao Parque Flamboyant. Tudo isso faremos neste domingo 2 de abril de 2017. Vamos!